Música Nesta semana você acompanhou reportagens especiais sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que serão realizados no Rio de Janeiro em 2016. Vamos aos destaques. O programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte tem ajudado vários atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Como já aconteceu nos Jogos Pan-Americanos realizados em Toronto, Canadá. Máscaras e espadas como essas estão eternizadas na memória de muita gente graças a filmes de época. Mas para atletas como a Thais são apetrechos que fazem parte do dia a dia. A destreza nos movimentos foi conquistada pouco a pouco, desde os 6 anos de idade. Hoje a atleta tem 31 anos e no primeiro semestre participou do Mundial de Esgrima em Moscou e logo após do Pan-Americano em Toronto, no Canadá. A equipe de esgrima do Brasil acaba de fazer a melhor participação na história dos Jogos Pan-Americanos. Foram 5 medalhas, 1 de prata e 4 de bronze. A Thais fez parte da delegação. Thais, você recebe algum incentivo do governo para poder participar de eventos como esse? Eu recebo já há alguns anos a Bolsa Atleta, que vem me ajudando bastante, inclusive para os treinamentos que eu não realizo aqui no Brasil, eu realizo fora e eu treino com as melhores do mundo. Isso tem me ajudado muito com o crescimento do meu nível de esgrima. E no dia a dia, como que esse dinheiro a mais ajuda vocês a treinar? Então, hoje em dia, antes eu tinha que... eu via esgrima um pouco como um hobby. Depois que começaram a surgir a lei do incentivo, a Bolsa Atleta, eu tenho a possibilidade de viver só de esgrima. Ou seja, hoje eu posso me considerar uma profissional do esporte. Thais mora na Itália e ocupa a posição 58 no ranking mundial da categoria que disputa, a Florete. É a brasileira mais bem colocada. O incentivo aos atletas também dá força para que modalidades não tão populares, como é o caso da esgrima, possam se tornar mais conhecidas. No total, são seis categorias de bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte, com valores que variam de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. A Marinha do Brasil, que é referência em treinamento esportivo na América do Sul, tem incorporado atletas de alto rendimento ao quadro militar da instituição desde 2009. O objetivo é investir nos treinamentos e disponibilizar instalações de qualidade para os esportistas do país. Tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Essa é uma das missões da Marinha, que desde 2009 tem integrado atletas ao quadro militar, pelo programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas. São 20 modalidades esportivas incorporadas pela Marinha, por meio de um edital que avalia o desempenho dos atletas. Além de receber salário, os atletas incorporados aos quadros militares têm apoio multiprofissional e podem utilizar as instalações esportivas militares para o treinamento. Uma dessas instalações é essa aqui, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. As instalações vão ser utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para o treinamento oficial das modalidades de futebol de campo, vôlei e polo aquático. Além disso, dentro das instalações, os atletas contam com um Centro de Reabilitação Física, equipado com piscina própria para fisioterapia. A Marinha possui hoje 219 atletas de alto rendimento que foram integrados ao quadro. 33 deles estão colocados entre os primeiros de sua modalidade e recebem do governo federal a Bolsa Pódio. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas ajudou o Brasil a conquistar o primeiro lugar nos últimos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em 2011 no Brasil. 25 atletas brasileiros vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, patrocinados pelo programa Time Petrobras 2016. Foram selecionados esportistas com potencial para obter bons resultados nas competições em 15 diferentes modalidades. Depois dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a rotina de treinamentos de Jaqueline Ferreira voltou ao normal, a não ser pela presença de um objeto especial, a medalha de bronze da categoria até 75 quilos. Já virou meu amuleto, onde eu vou, vou com ela, dorme do meu lado. A conquista foi fruto de muito trabalho e também do apoio da Petrobras, que patrocina a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos e convidou Jaqueline para integrar o Time Petrobras 2016 e receber patrocínio individual. Fez toda a diferença na minha vida, porque além do financeiro, que melhora muito, até mesmo as outras pessoas passam a olhar com outros ótimos com o atleta, que é patrocinado por uma empresa de tamanha importância. Além de Jaqueline, o time Petrobras 2016 conta com outros 24 atletas de 15 modalidades, sendo duas paraolímpicas. A empresa patrocina tanto jovens revelações quanto nomes consagrados do esporte brasileiro. Juntos, esses 25 atletas foram responsáveis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto por quatro medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze. O investimento direto nos atletas soma cerca de três milhões de reais e tem duração até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Petrobras também patrocina desde 2011 as Confederações Brasileiras de Boxe, Esgrima, Levantamento de Pesos, Remo, Taekwondo e Judô, que no PAN foram responsáveis por 34 medalhas. Foram mais medalhas de ouro do que a Venezuela, oitavo país do quadro de medalhas. Legenda Adriana Zanotto